A Procuradoria-Geral da República reitera o combate cerrado ao branqueamento de capitais e fluxos financeiros ilícitos através do reforço da formação conjunta a todos os níveis visando a uniformização, ao entendimento do conceito e alinhamento de procedimentos na investigação destes crimes revelou em Luanda a Vice-Procuradora-Geral da República, Inocência Pinto. Durante a sessão de abertura do seminário sobre confisco de ativos destinado aos magistrados dos tribunais superiores em representação do Procurador-Geral, Hélder Pitagros, a responsável fez questão de esclarecer que a corrupção e toda a criminalidade conexa geram proventos avoltados, justificando por isso ser imperioso que os aplicadores da lei na atuação desconstruam a ideia de que o crime compensa colocando os criminosos na condição patrimonial e financeira em que se encontravam antes da prática do fato ilícito. Cerca de 100 mil milhões de dólares, segundo a diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, Eduarda Rodrigues, é o mutante retirado de Angola na sequência de crimes de peculato, corrupção, branqueamento de capitais e contratos milionários, muitos deles extremamente lesivos ao país. A responsável disse que investigações já realizadas revelam que esta quantia terá sido desviada para o exterior entre 2000 e 2017, tendo exemplificado o caso que envolveu a companhia 3A e seguros como de sucesso e resultou na apreensão de vários bens. Nos processos que a PGR investiga há dois anos, foram contabilizados mais de 70 mil milhões de dólares desviados de Angola em bens e valores, esclarecendo que, em termos de recuperação efetiva de valores monetários para a esfera do Estado, estão contabilizados mais de 7 mil milhões de dólares, enquanto mais de 12 milhões estão identificados e localizados no exterior do país. O Namira do Crime salienta que a União Africana refere que são retirados ilegalmente do nosso continente para o exterior, anualmente, mais de 50 mil milhões de dólares, realçando que os ordenamentos jurídicos estão mais preocupados em perseguir o crime e prender o arguido e muitas vezes esquecem-se do património.